Música Boa, agora aprendeu, hein, aprendeu com o papai Aprendeu, ah Caralho, cadê o coisa? Cadê o meio? Achei Cara, tem um cara, peraí Estopei alguém Não, estopei não Retrame, você caiu Não, o cara não vai cair, cara Não, ele caiu a net Manda uma esterra pra vocês, Nix Aqui, toma aqui Acho que o Redstone caiu a net dele Sei lá Redstone volte pra nós Ei, cara Estopei Sem você a gente é Não, caiu a net dele não Puxou, 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 puxou Sem você a gente é tudo Puxou, 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 puxou Ah, véi Não, que demora pra puxar, cara Que demora, cara Demora nada Tinha nem um nego de matando já Se tivesse alguém É Você não tava embaixo? Os nem procurando atores dos outros Eu vou test É, eu pensei que a sua net tinha caído Se ele vem aqui, eu mato Porque eu sou muito pensador de Redstones Sabi que Redstone é a minha coisa favorita Que bom Legal, né, cara? Que vaco Legal, né, cara? Vai, pula Morreu, morreu Mata, mata, mata Pula, pula Ah, Stomper Ele é Stomper? É, vai pra torre Vai pra torre Vai pra torre, vai pra torre Puxou, puxou, puxou Eu tenho um VIP aqui Quase caiu Fred Crafter Puxa o cara e derruba ele Brinca Eu tenho VIP ali, tenho VIP ali Eu queria ter um VIP ali, sabe? Mas não tenho Eu tenho um VIP ali embaixo Pula Boa, viada Puxa, puxa o Sniff Puxa Pega meu espado Peguei duas, vai, puxa Puxei Boa, toma aqui que eu peguei Sniff Tem até flecha aqui, cara Tem até flecha pra vocês Oh, Redstone Deixa você o Capeslock e o Redstone com flecha Porque são os dois mais indefesas, quer dizer Eu que sou indefesas, cara Cara, e ó, pra ajudar vocês Toma aqui, ó Toma aqui pra você aí, ó Ajuda você Oh, Manolo Para de roubar Manolo, você pode... Caramba Ô, Manolo, você pode... Se você cair aqui, você não morre, Manolo Se você cair aqui, você não morre Velho Deixa eu falar Qualquer lugar aqui, você não morre, Manolo, não é? É Alguém fica no buraco aqui Ah, não Em grama, se eu cair, eu morro Só não posso cair em terra Deixa eu bater alguém E alguém? Bate Não Bate em mim, bate em mim, bate em mim, Redstone Filha da puta Não Ah, véi O quê? Eu falei no... Você falou Bate em mim Eu bati Você tava no buraco Mano, tem que rir, mano Nossa Cara, esse moleque é doente, velho Tem câncer, na boa Você falou Bate em mim É, velho Você falou Foi o Sniff, o lezado Foi eu Ah, e foi... Ó, o Sniff, na moral Como é do Sniff, então? De boa Sniff Hashtag, não, hashtag Luto Luto Do Manulo Tá, pronto Não, tem que fazer a plaquinha Tem que fazer a plaquinha Tem que fazer a plaquinha, tem que fazer a plaquinha Cadê a plaquinha? Me dá a plaquinha que eu faço lá embaixo O Manulo morreu aqui E madeira? Eu vou fazer Vou pegar a madeira Redstone, vai lá pegar a madeira Cara, você vai em terra, cara E terra minhoca eu não posso tomar, Dani Eu tomei, não sei como Puxar? É, pode puxar se quiser, cara É, eu não vi Você falar Redstone, tamo aqui Agora o Redstone sai, né? Sai, por vez Por favor, derruba o Redstone, por favor Não, pera, pera Ai, pera Derruba o Redstone, pelo amor de Deus Puxa Sua anta Não, Redstone não pode, Dani Redstone, é nóis Redstone, sua anta Vamos com o Redstone Não, não, não faz isso com ele É, senhor, vai lá, vi Ai, não, vem, por quê? Você matou o Redstone, cara? Eu matei, é Nossa, nossa, me mataram Ai, não, vem Volta, 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 volta O Victor Mataram o Redstone? Mataram o Redstone? Não, foi o Sniff Não, foi o Sniff Não, ele deu um tapa, cara Na Redstone A grava, solta aí Eu vou postar no YouTube Como você vai ver o Redstone É, você vai ver o Redstone Que foi ele Bah, acertei Mas eu sou a Mitro na flecha Vixe Matou? Olha lá Olha lá Você matou, cara? Nossa, quase Você não cai, cara Olha, os caras estão atrás de mim O cara está em cima de mim Você não fala Você é um bosta mesmo Caralho, eu estou... Cara, eu vou subir, viu? Olha a flecha Olha a flecha, hein? Sai, sai, sai Não! Cara Ah, velho, você sabe bem onde eu estava atirando flecha Se você não atirar de novo em mim, eu vou te matar, cara Ai, toma Errei Caralhos Ah, velho, você tem alguma coisa para subir aqui, cara Ou não? Não Olha o teu cara do outro lado Cuidado, eu subi você Subi você, desculpa Não! Caramba Ele também tem flecha Sai, sai, sai Ah, velho Morri Morreu? Morreu não, volta Morri Eu renasci Morri Eu renasci Bugou Eu renasci Ah, é Jopen renasce quando é... Ah, não, você é sacanagem, né, comigo Ah, só o mano Ah, o cara... Eu vou ser estampado, velho Não! Puxa, eu puxei, eu puxei, eu puxei Eu vou ser estampado, não, velho Puxa, puxa, puxa que eu mato Puxa que eu mato Puxa que eu mato Olha lá, o cara está lá em cima Peraí, peraí Não mata, não Ah, não, é o Victor Power que está aqui, velho Puxa, puxa, puxa Puxa Cadê ele? Victor quer, parça Deixa ele, não Mata, mata, mata Tá, vai, vai, vai Aceita lá aquele cara Ai, caralho Morri Não! Viu, sabia Muito, galera, se não ficou por aqui Obrigado por assistir esse vídeo Deixa o seu like, seu favorito Pelos épicos kills, cara Épicos Na moral Tudo mandou para o mais bonito Então, galera Falou e até a próxima Fala tchau aí, galera Tchau 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 Tchau